Eu trabalhava pros outros. Ah, agora que tu tem o teu? Não, hoje não tem o meu aberto, não. Ué? Eu não trabalho mais com unha assim, não. Ah, tu nem trabalha, né? Não, sou sustentada. Por quê? Olha só, gente, a Raquel Brito catou o Gilson pelo braço, foi pra casinha da árvore e tá lá, ó, lindamente, fazendo a unha dele, os dois só. Quando foi ontem, o senhor dela, a namorada aqui do lado de fora, falou que não tava gostando nada, não, dessa aproximação deles dois, e falou pro Gilson, ó, aqui na Bahia tem homem, hein? Ainda citou o Belo, falou que na Bahia o negócio não funciona desse jeito, não. E olha só, nesse momento, a produção reuniu todos os peões na sala, na Fazenda 16, e mandou ali um recadinho, por causa da situação que aconteceu ontem, da treta com a Flora, a Flora e a Suelen, dizendo que eles têm que tomar cuidado com as palavras, que não vai ser tolerado. Olha só. Não tem homem, não é? Esqueça tudo, pai. Na Bahia tem homem, viu? Pode chegar pra cima, na Bahia tem homem. Esqueça a Gilson, viu? É o que Gilson tá achando, rapaz? Tá pensando no quê, rapaz? Na Bahia tem homem, viu? Pô, Belo, pega a visão, viu? Gilson fez aquela povardia lá, mas na Bahia aqui nós pega ele, viu? Porque aqui tem homem, viu? E olha aí o recado, né, que o namorado de Raquel Brito colocou nas redes sociais a respeito da aproximação dela com Gilson. Agora vai pra cima dela que ela vai ter que sair dali, ó. E olha aí quanto o namorado de Raquel tá dizendo que na Bahia tem homem pra caramba, né? Ela continua ali, ó, fazendo unha do Gilson, dando dica pra ele de jogo, falando sobre a vida. Contou até que ela já é manicúria há 10 anos e que trabalhava pros outros, mas que agora ela é sustentada, deu até um risinho pelo atual campeão, né? E aí E aí Obrigado.